Olá, como vai? Hoje é dia de falar de haplogrupo, bebê! É dia de eu te mostrar como extrair os dados da mitocôndria do seu arquivo de DNA. Pra quê? Ué, pra avaliar o seu haplogrupo mitocondrial, é claro, o haplogrupo matrilinear. Se você ainda não sabe o que é haplogrupo, assista primeiro a esse outro vídeo aqui do canal, ok? Agora, se você já sabe o que é haplogrupo, pode estar se perguntando coisas como Ué, mas a empresa com que eu testei já me informou o haplogrupo, então, pra que eu preciso me preocupar em avaliar isso de novo? Ou então, ué, mas eu já avaliei meu haplogrupo e nunca precisei extrair a mitocôndria pra isso. Pois eu te respondo. 1. Mesmo que a empresa onde você testou já tenha te informado o haplogrupo, é recomendável você checar também na calculadora James Lake, pois é provável que ali você tenha um resultado mais preciso que pode te ajudar na identificação ou descarte de correspondências de DNA na sua linhagem matrilinear. E 2. A calculadora James Lake é excelente, mas é comum haver falha na análise por conta do tamanho do arquivo de DNA e de uma incompatibilidade com as configurações do servidor onde ela está hospedada. Por isso, é recomendável extrair antes a mitocôndria pra garantir. Porque assim, o arquivo que você vai colocar ali pra análise fica bem menor e evita esse bug da calculadora. Entendeu? Agora, antes de extrair a mitocôndria, você precisa converter corretamente o arquivo pro formato 23ME V5. Se você ainda não sabe como fazer isso, assista a esse outro vídeo aqui do canal primeiro. Ok? Pronto. Com o seu arquivo já devidamente convertido ao formato 23ME V5, eu posso te mostrar como extrair os dados da mitocôndria. Pra isso, vamos usar o mesmo programa que usamos pra fazer a conversão, o DNA Kid Studio. Lembrando que, como falamos neste outro vídeo aqui, esse programa tem duas versões diferentes com o mesmo nome, versão 2.9. Por conta disso, o programa que você usa pode ter algumas pequenas diferenças em relação ao que eu vou te mostrar aqui na tela. Mas a lógica e o funcionamento são os mesmos e essas diferenças não vão interferir no que eu vou te ensinar. Ok? Então, vamos nessa. Abra o seu DNA Kid Studio pra começar. A gente usou essa primeira aba aqui pra fazer a conversão do arquivo. Lembra? Essa que se chama Raw Converter. E no vídeo em que eu te ensinei a converter, já te mostrei também a penúltima aba, Raw Analyzer, pra analisar os arquivos de DNA. Hoje, pra extrair um cromossomo, nós vamos usar essa terceira aba aqui, chamada Raw Extract. Clicando nesta aba, este é o conteúdo que aparece. Veja que há três divisões principais. A do meio e a última são pra operações mais avançadas. Então, eu não vou falar delas aqui hoje. Pra extrair os dados da mitocôndria, que é um cromossomo, nós vamos usar essa divisão aqui do topo mesmo, chamada Chromosome Extract. Dê uma olhada nas opções que nós temos aqui nessa parte de extração de cromossomos. Desde já, aviso que nós não vamos alterar essa última aqui, chamada Filter Snips, que seria pra filtrar variantes. E nem esta outra aqui, chamada Check Snip By, que seria pra escolher entre selecionar variantes pelo R, S e D ou pela posição. Nós também não vamos mexer nessa caixinha de seleção aqui ao lado, chamada Extract to Separated Files. Ou seja, extrair pra arquivos separados. É isso mesmo que nós queremos, então, nós não vamos alterar. Vamos só deixar ela marcada mesmo. Essa outra opção aqui no meio, chamada Output Format, ou seja, formato de saída, nós também não vamos alterar. A opção padrão é o formato 23MI, que é o que a gente quer mesmo, porque é o formato com o qual a calculadora James Lake é compatível. Sobram, então, quatro opções pra gente alterar. São essas que a gente vai usar. É muito simples. Vamos ver uma por uma. A primeira opção é Raw Data Input. Ou seja, aqui vamos escolher o arquivo de DNA do qual a gente quer extrair a mitocôndria. Qual arquivo nós vamos escolher? O arquivo da pessoa de quem você quer checar o apogrupo mitocondrial, é claro. Mas aqui você não vai escolher o arquivo original, ok? É por isso que você fez a conversão do arquivo antes pro formato 23MI V5. Então aqui você vai escolher esse arquivo já previamente convertido ao formato 23MI V5. Entendido? Isso é importante. Se você escolher um arquivo no outro formato, você até vai conseguir extrair a mitocôndria. Mas a análise na calculadora seria mal sucedida por conta da diferença de formato. Para selecionar o arquivo, clique no botão Browse, que significa navegar. Uma janela pop-up se abre. Selecione então o arquivo correto no formato 23MI V5 e clique no botão Abrir, aqui na parte de baixo dessa janelinha pop-up. Pronto, o arquivo agora está selecionado. O próximo passo é escolher o nome do arquivo de saída, ou seja, do arquivo resultante dessa extração, que vai conter apenas os dados da mitocôndria. Você precisa selecionar o arquivo aqui, ou pelo menos escolher a pasta onde ele será salvo e o nome desse arquivo a ser gerado. Mas como a gente não vai alterar essa outra opção aqui embaixo, de salvar o arquivo de cada cromossomo com um nome separado, se quiser, você pode então nessa opção aqui de escolher o nome do arquivo de saída, até selecionar o mesmo arquivo de entrada escolhido agora há pouco, sem medo dele ser sobrescrito. Se você fizer isso, como eu fiz aqui agora, o programa vai dar uma mensagem de alerta, informando exatamente que é um risco do arquivo ser sobrescrito. Mas a gente já sabe como é que funciona e já conferiu as escolhas. Então, pode clicar em sim, sem problema. Mas se você tiver dúvida, ou o seu programa estiver com opções diferentes, basta escolher um nome diferente aqui, que vai funcionar da mesma forma, ok? Bom, em seguida, nós vamos desmarcar essa caixinha de seleção aqui ao lado esquerdo, que diz Extract All Chromosomes. Isso porque ela significa extrair todos os cromossomos, mas aqui nós queremos só a mitocôndria. Então, ao desmarcar a caixinha de seleção, a opção de escolher o cromossomo a ser extraído se habilita logo aqui ao lado. Clique, então, nessa caixinha em branco e lá no final escolha MT-DNA, que é o DNA mitocondrial. Pronto! Com essas opções, nós estamos dizendo ao programa que queremos extrair deste arquivo selecionado aqui apenas as informações do DNA mitocondrial e salvar com este nome aqui, mais um apêndice indicando que se trata da mitocôndria. Entendido? Então, confira todas as opções para ter certeza de que tudo está como falamos aqui e, por fim, clique no botão Extract, ou seja, Extrair, aqui na parte superior direita desta seção. Um momento depois, aparece uma mensagem do programa indicando que o processo foi finalizado. Clique em OK. Prontinho! Seu arquivo contendo apenas os dados da mitocôndria foi extraído e salvo na pasta que você escolheu. Ele fica com um tamanho bem pequeno, de cerca de 50 kilobytes. O meu, neste exemplo, ficou com exatamente isso. Veja. Um arquivo completo no formato 23MV5 tem mais de 16 megabytes. Então, este aqui, contendo apenas os dados da mitocôndria, é mais de 300 vezes menor. Mesmo assim, ele contém todos os dados necessários para a análise do aplogrupo, é claro, pois a análise é feita justamente com as informações da mitocôndria. Por isso, as chances da análise funcionar são enormes. O upload do arquivo é mais rápido também e tem menos chance de falhar. Então, maravilha! O próximo passo é entrar no site da ferramenta James Lake, escolher esse arquivo que você extraiu e solicitar a análise. Eu poderia demonstrar esse processo aqui neste vídeo também, mas vou deixar para fazer isso num próximo, para mostrar com mais detalhes não só como fazer para analisar, mas também para entender o resultado e conferir se não houve erros. De toda forma, o link para a calculadora James Lake está aqui na descrição do vídeo, ok? Antes de finalizarmos, quero te lembrar uma coisa. Quando uma mesma pessoa testa em mais de uma empresa, ela pode mesclar os arquivos dessas empresas diferentes e criar um superkit de DNA, que contém os dados brutos das duas ou mais empresas combinados. Se esse é o seu caso, você pode usar o seu superkit para extrair mais dados da mitocôndria, desde que as empresas com que você testou forneçam dados do DNA mitocondrial. Nesse caso, os passos seriam 1. Gerar o superkit. 2. Converter o superkit ao formato TNT3MV5, que é necessário para ser compatível com a calculadora James Lake, como vimos. E 3. Extrair a mitocôndria unificada para checar seu oplogrupo com maior precisão. Num vídeo futuro aqui no canal, eu ainda vou te ensinar um truque muito bacana para melhorar suas análises ainda mais, ok? Ah, você ainda não sabe como criar um superkit de DNA? Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo aqui do canal. E outra coisa, mesmo com um superkit feito dessa forma, embora você tenha mais informações e, portanto, um resultado mais preciso, esse resultado ainda não vai ter 100% de precisão. Simplesmente porque o arquivo ainda não vai ter 100% do DNA mitocondrial. Então, se você quer ter esse 100% para fazer a análise com a maior precisão possível, assista a esse outro vídeo aqui do canal para saber como. Enquanto isso, ajude a manter o canal DNA Adan fazendo a sua inscrição, caso ainda não tenha feito, curtindo o vídeo, compartilhando, deixando o seu comentário e, claro, assistindo aos outros vídeos do canal, que, olha, estão uma belezura, viu? Obrigado e até o próximo vídeo. Abraço! Abertura Abertura Obrigado.